Essa é a Osh, e essa também é a Osh, só que Shine, e basicamente esse, pelo que eu fiquei sabendo, é atualmente o mítico meta suporte mais forte do momento. Basicamente pra você conseguir ele, né, você precisa completar o passo de batalha, eu no caso já competei faz um tempo, só que eu não tinha pegado esse personagem, porque eu queria fazer esse vídeo, começou a aparecer outros personagens, só que eu queria esse personagem, só que eu não sabia que era esse personagem que a gente ganhava aqui, ou seja, mano, esse personagem é do Balacobaco, eu também até comprei já faz tempo o passe, e mano, hoje estou aqui pra testá-la, e basicamente todos, todo mundo está usando ela, então obviamente hoje, né, nós iremos testá-la e mostrar o verdadeiro poder, porque esse personagem pode ser o mais forte de todos, e primeiramente a gente já tem que entender que o seguinte, basicamente, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ela veio B+, B-, o ataque dela é magia, ela dá 0 de dano, 0 de SPA, de cooldown ali, e 7.2 de range, ela é um personagem de buff, como vocês podem ver, e ela tem uma coisa um pouquinho diferente, já estamos aqui no nosso campo de testes, né, obviamente a gente tem que pegar um infinitizinho aqui, e eu já vou colocar ela já já, né, já pra gente ter ali o critério, né, eu só primeiro vou ter que colocar alguém aqui pra poder ir dando aquela assustada, né, mano, aquela ajudada, então vou colocar uma namissuá ali, e eu já vou colocar ela, porque ela tem uma questão diferente, basicamente, vocês podem ver aqui que ela não dá dano, ela não tem cooldown, ela só, opa, ainda fica tocando a musiquinha, ó, vamos ver aqui, ó, hi, hi, buffinho, ó, ó, chama, chama, não vou ficar olhando muito não, porque depois isso aqui pode dar direitos autorais, mas cara, esse personagem aqui, ele tem uma historinha um pouco diferente, que até um pouco me deixa, me deixa um pouco cafuso, né, mano, deixa um pouquinho aí, né, sem saber o que realmente, né, deixa eu só ver uma coisa aqui antes, tá, ok, tá tudo certo, bom, deixa eu já opar a namizinha aqui, eu já vou deixar ela no máximo, pra gente deixar tudo meio que adaptado, eu não sei se ela sem evoluir, ela já vai fazer esse rolê, né, porque a gente precisava evoluir, né, a gente tem a Osh aqui, normal, que depois eu vou ver, basicamente, mas ela é um personagem de buff, como assim, João, um personagem de buff? Ela vai bufar os outros personagens, a ideia principal da Osh, né, acho que é assim, é o nome dela no jogo, né, não sei como seria o nome dela, é, Ai, 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 Oshino, esse é o nome dela, pelo menos no anime, né, ela é do anime, deixa eu ver como é que é o nome, Oshinoko, né, que eu não sei também exatamente o que quer, mas você ganha no passe aí, e bom, ela não é um personagem caro de upar, né, você basicamente vai dar um, né, aonde ela, o show dela vai evoluindo aqui, mano, olha que doideira, ó, ó, voltou a musiquinha, cara, que doideira, mano, e no próximo você vai, luzes? Meu Deus do céu, a gente vai montar um show completo aqui pra ela, deixa eu ver exatamente como isso aqui vai acontecer, bem, show completo, ó, e bom, basicamente, qual que é a da, a questão da Osh, né, ela basicamente, ela buffa todos os personagens, vocês podem ver que a anime, ela tá dando 30 mil de dano, eu não sei quantas Osh a gente consegue colocar, a gente só consegue colocar um, basicamente o que que ela faz? Ela tem a capacidade de reduzir o custo de implantação ou atualização de unidades e também dar um aumento de dano a qualquer unidade que você colocar, não importa onde ela esteja colocada no mapa, isso não pode ser acumulado com o busto de sacro, ou seja, não tem como a gente colocar. Uma curiosidade, observe que sua versão normal nem é limitada, ela é a primeira unidade a fazê-lo, isso aí eu não entendi, bom, a gente basicamente só pode colocar um, no level 100 não muda nada, então se ela tiver upada ou não upada, não vai mudar em nada, né, mas basicamente vocês podem ver que a anime ali, ela tá, ela tá dando dano a mais, então, por exemplo, o Zui, se eu não me engano, ele dava 210 mil de dano no total, né, ó, vamos colocar aqui, 1600, 2100 pra dar upgrade, vou tentar dar upgrade máximo nele aqui, eu tô sem abuma, então não dá pra farmar um moneizinho, mas eu quero ver se vai dar o dano aí do bambolê, né, mano, eu não sei se, tipo assim, ela, enquanto eu coloco os personagens, era, pera, eu acho que essa questão que eu falei pra vocês é quando ela for evoluída, né, de, tipo, de economizar o custo, né, eu acho que isso daí é quando ela for evoluída, mas, tipo, quando a gente der evolve nela, mas, enquanto ainda não der evolve, ela não deve estar fazendo isso, mas, cara, 10% de damage é uma coisinha bem interessante, tipo, a gente pode pensar ali, por exemplo, no caso do Zui, tem 210 mil, ela vai aumentar 21 mil, então, assim, já é uma ótima quantidade de dano, além de que, se ela tiver diminuição de custo quando ela for evoluir, tipo, vai ser muito god, pode, por exemplo, se um personagem custa, é, 20 mil pra colocar ele, 100 mil pra colocar ele, é, tipo, 10%, é menos 10 mil de money, é, 20%, 20 mil, não sei exatamente qual que é a porcentagem, até porque a gente não tem ela evoluída, né, e eu tenho ela shine aqui pra fazer do, cara, será que a gente pode, tipo, colocar duas? Nunca fiz essa questão, tipo, pensar em colocar dois personagens, personagens, a gente só pode colocar uma delas, pessoa, mano, e seria roubado se a gente pudesse colocar mais, né, não faria muito sentido, então, a ideia agora, pelo menos, é chegar ali no level mais, né, no... conseguir upar o Zui no máximo, pra ver, porque o Zui é um personagem que, tipo, assim, eu tenho o dano dele cravado, né, tipo, tanto dele, tanto o do Doffla, né, que o Doffla, ele dava 310 mil de dano, 310 mil, acho que é isso, bom, de qualquer maneira, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou colocar as Names, eu sei que a Names já aumentou, porque ela tá dando 30 mil, se eu não me engano, ela dá 26, né, seria, tipo, esse penúltimo update aqui, então, tipo, já tá valendo muita coisa, cara, tipo, isso é muito forte, tá, principalmente por você conseguir colocar os personagens que você quer de uma maneira mais barata, inclusive, eu tenho até um teste de fogo pra ela, mas isso eu vou fazer quando eu evoluir, porque eu, basicamente, já tô um tempo tentando fazer uma coisa que é passar da Wave 60 no Infinity do último mapa, no Puppet, e eu tô tentando fazer isso solo, e o máximo que eu cheguei foi no 56, ou seja, eu vou tentar fazer com ela e vou ver se isso é capaz, né, porque, tipo, a ideia seria que fosse, né, seria a ideia aí, seria que é pra dar certo, mas isso aí a gente vai testar num outro momento, e daí a gente vai ver, tipo, se realmente funciona ou não, né, mano, mas até chegar lá, a gente vai, a gente vai com calminha, e vamos realmente ver aqui que eu quero testar quanto que vai ser o dano aí do Doffla e do Zui, né, então aqui já podemos ver algumas coisas, como de 310 mil de damage, ele foi pra 378, então se eu tô fazendo as contas erradas, não era pra ser um pouquinho isso, ele deve dar um pouquinho mais, mas, cara, a gente quase arrendondou o Dofflamingo pra 400 de dano, e, cara, isso é muito dano, e a gente também pode dar o próximo upgrade aqui pro Zui, que, tipo assim, mano, o Zui é uma coisa legal, porque é o seguinte, ele tem 67% de chance de crítico, o crítico, ele é 100%, ou seja, ele dobra o dano, então no caso aqui, o Zui dando 231 de dano, seria, tipo, mais ainda, porque, por exemplo, um crítico normal do Zui daria 210 mais 210, ou seja, daria 420 mil de damage, mas no caso, como tá com esse buff, daria 231 mais 231, que, no caso, seria 462 mil, ou seja, já aumenta em 42 mil de dano a mais a cada 11.2 segundos, além da gente ter a vantagem ainda de upar mais rápido os personagens, tipo, isso que eu tô falando, mais pro futuro, quando a gente realmente conseguir evoluir os personagens, mas, cara, ela é muito interessante, ela tem uma característica muito legal, é, eu não sei se evoluir ela vai ajudar em alguma coisa, até porque, tipo, pelo que eu vi, é, ela estando no level 100, ou não, não muda em nada, ela não dá dano, não bufa nada, então, tipo, não vai fazer tanta diferença, né, é, então, assim, é uma coisa que é até engraçado, né, porque a gente não precisa se preocupar em upar o personagem, mas, de qualquer maneira, obviamente, eu já vou fazer aquela, já vou upar, porque, mano, esse personagem aqui é muito forte, mano, e, se você ainda não pegou, correm!